Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que passe o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Meia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Saber se eu Saber se eu Saber se eu Saber se eu Tchau.